Eu estou faminto! Acho que eu comeria um boi agora, hein? Quanta fome! Meu estômago está roncando! É aqui sim, seu Bocudo! Hoje nós vamos fazer um super sanduíche com massinhas Play-Doh pra você! Hum, eu quero um daqueles bem grandes, o maior que você tiver! Pode deixar, nós vamos fazer! Então vamos lá fazer o seu sanduíche! Vamos colocar queijo! Vamos fazer o hambúrguer! Hum, que delícia! Vamos fazer o alface! É a vez do tomate! Tá ficando gostoso esse sanduíche! Eu quero três hambúrgueres, por favor! Nossa, seu Bocão! Três hambúrgueres! Tudo bem, eu vou fazer! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha só, será que o seu Bocão vai comer isso tudo? É muito grande. Pronto seu Bocão, seu sanduíche está pronto. E cheirinho ótimo. Mas como que você vai comer esse sanduíche, seu Bocão? Ele está muito grande. Ué, eu vou comer com a minha boca. Pode colocar tudo aqui dentro. Nossa, tá bom, né? Tá difícil de fechar os dentes. Eu estou engasgado. Me ajude, me ajuda. O que eu disse, seu Bocão? Não vai dar para você comer tudo de uma vez. Você vai ter que comer aos poucos. É verdade. Eu vou te ajudar. Abre o Bocão. Ó. Vamos colocar aqui. Vai pão, cebola e tomate. Pode comer. Ó. Pode vir mais. Agora vai mais um pouquinho. Alface, queijo e carne. Mais, mais, mais. E lá vai o pão, queijo e carne. Hum, isso está muito gostoso. Eu quero mais. Eu vou colocar o restante, seu Bocão. Pode comer. Hum, estava uma delícia. Muito obrigado. Que feio, seu Bocão. Você está arrotando. Ah, é? Me desculpe. Perdão. Muito obrigado, moço. Seu sanduíche estava delicioso. Mas agora eu tenho que ir. Preciso ir um churrasco. O quê? Um churrasco? Eu não acredito, seu Bocão. Ainda estou com fome. Tôzinho. Para ver mais vídeos legais, clique na imagem para um vídeo surpresa. Então, depois que você deve. Um chaine. Muito obrigado, muito obrigado. Jeitiê. Então, se inscreva no seu whatnot. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho